O Filipe e o João escolheram o mesmo tema. Quem continuará esta viagem? Quem ficará por aqui? Estar sozinho com aquele piano ao lado vai ser bom, mas nunca o fiz. E por isso não sei como é que vai correr. É um desafio. Espero que corra tudo bem acima daquele palco. Espero estar confiante, como estou agora. Deitada e móvel no céu, não é nua. Ébre-a de luz como eu, diria que dorme. Sensual e fria, corpo em desalinho. Troca de mim a badia e eu sozinho. Passa por mim a badia, um estranho vinho. Certos caprichos da lua são mais. Acordas e tons, mas as melodias, ferra no peito sem dó. Os adias, deixa-me vazio e só. Ironia. Ironia. Certos caprichos da lua são demais. Olha, Felipe, deixa-me dizer que gostei muito do facto de teres escrito uma música portuguesa. Está bem? Obrigado. Ok. Olha, João. Acho que as suas audições desde o início vem assim, né? Não sobe e desce. Mas no final do dia a gente vai descobrir, subiu ou se desceu. Está bom, obrigado. Obrigado. Não me correu como eu gostava que tivesse corrido. Mas vamos ver o que é que dá. O que é que dá. O que é que dá? Foi mal. Eu estava muito nervoso e minha voz tremia. Não sei. Não faço ideia. Hoje percebi que talvez tenho uma oportunidade para agarrar e não gostava de deixá-la ficar.